Os exercícios aeróbicos são os mais recomendados para os hipertensos. Caminhar, correr, pedalar, entre outros, são ótimas opções de atividades aeróbicas que ajudam a baixar a pressão arterial, desde que sejam realizadas em intensidade moderada. O ideal é praticar 3 vezes na semana, por pelo menos 30 minutos por sessão. Agora é bom não forçar e progredir nos treinos. Agora é bom não forçar e progredir nos treinos gradativamente, com a supervisão de um profissional. Então, para esse tipo de pessoas, a gente está indicando sempre uma atividade aeróbica. Ela pode ser a caminhada, a corrida, ou até mesmo a musculação com uma faixa moderada de peso, para que essa pressão arterial não suba tanto. Geralmente o ideal é que a gente esteja fazendo ela 3 vezes na semana, na faixa de 30 minutos diários. Sempre com uma carga moderada, um peso sempre mais leve, para que a gente consiga sempre manter essa pressão arterial ali no nível estável. Sim, como a gente já citou aqui antes, a musculação pode ajudar muito, desde que a gente saiba trabalhar essa questão da carga, que a gente tenha um acompanhamento de um profissional, onde a gente possa estar trabalhando de uma forma moderada. E além disso, a gente pode usufruir também de outras modalidades, como natação, como bicicleta, corrida, entre outros. Um dos maiores benefícios é que o exercício em si, ele dá para a pessoa hipertensa o controle dessa pressão arterial. Então, o risco de você ter uma parada cardíaca, de você ter um AVC, ele acaba diminuindo bastante. Então, o que é bem recomendável também é que a pessoa que é hipertensa, ela esteja sempre medindo a sua pressão, pelo menos uma vez ao mês, para que seja sempre aquele controle ali, de acordo com as atividades que ele vai fazer no seu dia a dia. Isso é sempre bom, né? O check-up, ele sabe que ele é feito para evitar problemas mais lá na frente, problemas futuros. Então, você que é hipertensa, sempre procure estar medindo a sua pressão, procure estar sendo acompanhado por um profissional, para que você não possa fazer uma atividade física, onde essa pressão arterial vai elevar e você pode ter problemas mais sérios.